Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, sendo conhecido que meu nome é Gabriel e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre por que eu poderia não estar aqui neste momento fazendo esse vídeo ou com esse canal, tá? A gente vai trocar essa ideia e eu sei que alguns de vocês conhecem um pouco da minha história mas eu vou contar hoje alguns detalhes que foram cruciais e que talvez vocês não sabiam, quer dizer, vocês com certeza não sabiam então eu vou colocar esses detalhes aí que vão fazer toda a diferença no aprendizado que eu extraí a partir disso, tá? Então, como alguns de vocês já sabem, eu comecei na graduação de engenharia, engenharia eletrônica e nesse momento, durante o curso, eu descobri um outro curso de matemática fora da engenharia e esse curso abriu a minha mente e me mostrou que matemática era realmente o que eu queria fazer eu realmente me apaixonei ali por matemática e eu decidi que eu queria fazer aquilo só que eu não podia largar a engenharia, então eu continuei esse curso e por eu gostar de matemática e me interessar, como eu não tinha dominado toda a matemática do ensino médio mesmo já estando numa faculdade, eu queria aprender mais sobre isso e eu fui pegar o emprego dentro de um curso pré-vestibular, foi isso que eu fiz e olha que bizarro, nesse curso eu entrei praticamente sem fazer nenhuma prova, nenhum teste simplesmente por eu estar na faculdade que eu estava, me colocaram lá como plantorista de matemática só que eu confesso que o que eu sabia de matemática ali era praticamente insuficiente para conseguir ajudar os alunos, só tinha uma base mais ou menos ali e eu precisava melhorar e estudar muito para conseguir tirar uma dúvida decente de um aluno que estava prestando para medicina ou até outros cursos, exigia um nível de conhecimento mais elevado só que nesse curso, nesse curso que eu entrei, o primeiro que eu entrei eles me pagavam entre 9 e 10 reais a hora esse era o meu salário, entre 9 e 10 reais a hora que eu ficava lá e eu não ficava lá muitas horas por semana, trabalhava poucos tempos porque tinha horários de plantão específico, então era algumas horas só e também tinha que revezar com outros plantonistas então, o fato desse salário ser extremamente baixo eu estava precisando pagar o curso de matemática que eu estava fazendo fora da faculdade como eu falei para vocês, que era relativamente caro e ainda estar ali aprendendo e estudando então chegou um momento bem crítico na minha vida que eu estava ali praticamente com 2 mil reais negativos na minha conta porque eu estava com esse emprego e indo pouco e tendo que pagar o curso então, nesse momento, algumas coisas começam a se questionar não sei se você já passou por isso ou não mas você começa a pensar se você de fato está no caminho certo porque veja bem, eu como um engenheiro no processo de se formar como engenheiro e normalmente um engenheiro consegue um emprego aí que ganha de 4 a 5 mil reais claro que quando foi efetivado, né? algumas pessoas ao meu redor começavam a questionar se de fato o que eu estava fazendo era certo porque eu poderia estar ganhando muito mais então começa a ter esses dilemas e foi esse dilema que estava na minha cabeça e chegou um momento crítico desse que eu estava quase 2 mil reais negativos eu lembro muito bem disso e aí a gente começa a mandar currículo a gente aceita a situação de que de fato era melhor desistir dessa ideia maluca de querer aprender matemática, de educação e partir para uma carreira de engenheiro, etc então eu tentei fazer isso foi o que eu fiz eu mandei vários currículos chegou um momento que eu fui aprovado dentro de um banco eu consegui emprego dentro de um banco um banco famoso até e eu comecei a trabalhar lá e sinceramente eu não adorei nenhum mês lá dentro por quê? porque aquela sensação de estar preso num lugar e não estar fazendo o que você gosta pra mim era praticamente insuportável então por muito pouco se eu não tivesse sentido aquilo naquele primeiro mês talvez eu estivesse lá até agora e não teria nada disso acontecido foi por muito pouco mesmo se não fosse essa sensação eu não teria saído de lá teria continuado lá dentro ou ir pra um emprego similar e não estaria aqui de fato mas aí eu decidi a sair desse banco sair porque eu entendi que não era o que eu gostava e eu voltei pro cursinho pra arriscar pra ir mais a fundo e aí a partir desse momento que eu já tive um aprendizado desde o momento que entrei no cursinho até eu ser aprovado no banco eu já tive um aprendizado mais sólido de matemática pra ajudar os alunos então a partir dali eu saí do banco voltei pro cursinho me aperfeiçoei ainda mais e comecei a almejar cursos pré-vestibulares de níveis mais altos que pudessem me pagar melhor só que pra isso eu precisava me especializar mais e é curioso porque nesse primeiro curso pré-vestibular que eu entrei pra trabalhar tinha um cara lá que ele já tava há muito tempo o cara manjava muito de matemática um produtor de matemática especificamente tanto é que a gente às vezes tirava dúvida com ele ele ajudava a gente e esse cara tava lá só que depois desse momento que eu decidi a me aperfeiçoar eu carei o desafio e fui bem a fundo e aí eu consegui ingressar num curso melhor do que aquele que eu estava trabalhando depois eu fui subindo em outros cursos até chegar nos melhores cursos de São Paulo tanto é que chegou um ponto em que um desses cursos tava me pagando quarenta reais a hora do plantão pra você ter uma ideia eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro civil e engenheiro costuma ganhar bem ele já é um engenheiro formado etc e ele não ganha isso por hora e isso eu consegui ganhar por hora dando um plantão de matemática e além de eu estar ganhando esse valor por hora sem ser engenheiro trabalhando simplesmente como plantonista de matemática aquele cara que era um dos melhores plantonistas naquele primeiro curso continua lá até hoje então eu achei curioso isso porque eu e outros colegas entramos num nível mais baixo e evoluímos passamos daquele lugar chegamos em outros cursos com salários melhores e ainda assim aquele cara continua lá então refletindo sobre todo esse processo que eu passei de um momento que eu estava endividado ganhando pouco mas acreditando em algo até chegar ao nível que eu comecei a ganhar um salário maior e agora estou numa outra fase criando esse projeto online pra vocês ajudando vocês a empreender matemática que seria uma continuação daquilo mas o fato é você precisa entender que você precisa lutar pelos seus sonhos se você não fizer isso ninguém vai fazer eu poderia estar no banco nesse momento só que extremamente arrependido ou infeliz ou insatisfeito mesmo que eu estivesse ganhando um pouco a mais na época eu não estaria fazendo o que eu gostaria de fazer então é importante que você entenda isso e acho que a lição principal também é você sempre procurar ser o melhor do que você estiver fazendo se você está prestando vestibular procure dar o seu melhor se você vai entrar numa graduação se você depois quando você for trabalhar em algum lugar procure dar o seu melhor porque você mostrando valor você tem qualidade no seu conhecimento se aperfeiçoando você vai ser mais bem pago por isso é fato uma lei do mercado que foi o que aconteceu imagina como é que um plantonista chegaria a ganhar 40 reais a hora isso é muito difícil acontecer isso porque eu nem queria dar aulas para alunos nas salas mesmo eu queria focar mais no plantão porque eu vi que no plantão o nível de aprendizado que eu tinha é violento porque os alunos chegavam com quaisquer dúvidas sem nada planejado e eu tinha que improvisar ali extrair alguma resolução fazer o aluno entender tudo ali na hora então aquilo para mim foi uma experiência de aprendizado muito maior do que se eu tivesse dando aula numa sala de aula com tudo já pré-programado com os exercícios já pré-programado sem muita surpresa então eu preferi ficar no plantão e chegar no nível de plantão que você ganha 40 reais a hora é extremamente raro e com a qualificação com o comprometimento de me aperfeiçoar depois que eu vi que eu corri aquele risco ficar endividado ou de ficar preso num emprego num banco em algum lugar que eu decidi fazer isso então são essas lições que eu queria passar para vocês isso serve para matemática e eu sei que isso aqui é um canal de matemática e esse trajeto tem tudo a ver com matemática mas é um momento mais de reflexão porque se vocês estão aqui talvez estejam estudando para passar no vestibular para passar em um concurso ou de alguma forma se aperfeiçoar ganhar mais conhecimento para colher algum fruto depois e isso vale a pena e você precisa ter essa garra esse foco para fazer isso é importante que você além de ter essa garra não desista dos seus sonhos por mais clichê que essa frase pareça ela é bem real são momentos que acontecem na nossa vida que por um deslize a gente pode deixar o sonho para trás e lá na frente talvez se arrepender beleza então se você fez sentido essas reflexões esse bate-papo que a gente fez aqui deixa um like no vídeo e comenta aí também se você teve algum momento na sua vida parecido com isso ou se você precisar de ajuda em algum ponto comenta aí que vou fazer melhor que eu puder para te ajudar em relação a isso tranquilo? então por esse vídeo era isso e a gente se vê no próximo vídeo tchau